Ainda não eras nascida. Pronto, mas a música é boa, não é? E eu fui vê-la ao vivo. E a cores. Porque foi... Eu nem sequer paguei. Foi em baixo, tem a casa. Foi no parque. Tap and scream, please. Shared live. Parece que eu não fui partilhar nenhuma vez. O que é que ele disse? Não digas... Não digas... Não digas que somos altares. Estás a dormir o quê? A gente está a trabalhar esta hora, filho. Há gente que está a trabalhar o turno da noite esta hora. Só que os pessoas despegam às oito da manhã. Por que não digas isso? Não é todo mundo. Ó Bia, vais-me tragar os óculos. Estou sempre a dar pancadas nos meus próprios óculos. Ok, mas não sou eu que estou a dar. Estou a dar pancadas a mim mesmo. Mas tu veias mesmo bem com os meus óculos. Vejo. Mas precisavas de mais gravação. Precisavas de mais gravação nesses. Tu tens mais gravação que eu. Sabe que a Bia vai ser cega. Eu vou ser cega. A mãe dela também é cega. Por que é? É todo mundo cega. Minha família até lá é cega. Por que é? Vimos mal. Davila é super mal. Ele diz que as sorras já não fazem nada quase. Ai, quem está com o Pizzle? Ele está com sapatilhas. Deve estar. Eu estou de sinal, eles vão-te a doer. There is someone behind you. Ali. Ferda, como é que o Pizzle está ali? É que ele está aqui. É o espalho. É o espalho.